Voltamos a falar de Copa do Mundo com Eduardo Campos. Oi Edu, já estamos aqui na contagem regressiva, falta só uma semana. Já tem mais uma seleção que chegou ao Brasil, é isso? Tem sim, viu Amanda? A delegação do Chile desembarcou agora à noite na capital mineira. La Roja, como é chamada a seleção chilena, desembarcou agora à noite em Belo Horizonte. O time do técnico Jorge Sampaoli é o primeiro a chegar em Minas Gerais. Os chilenos irão se hospedar na cidade e treinar na Toca da Raposa, centro de treinamento do cruzeiro.